Oi pessoal, eu sou a professora Tamiz e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas quem está chegando aqui pela primeira vez e também quem segue estudando aqui conosco. É muito bom saber que vocês estão aqui nos acompanhando e estudando junto, né? Então, nós vamos agora para a aula 86, gente. Faltam mais duas aulas para nós terminarmos esse curso que eu espero que tenha ajudado muito vocês nesse aprendizado com português, nessa descoberta do Brasil, de certa forma, né? Com todos esses textos, todos esses conteúdos que a gente viu, todas as indicações de séries, filmes, livros. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado da melhor forma possível, porque foi tudo feito com muito, muito carinho. Então, se você está chegando agora e não sabe direito o que aconteceu, bom, nós já tivemos 85 aulas, né? Nós estamos agora em 86, nós já tivemos 85 aulas que nós falamos sobre diversos conteúdos, já tivemos aulas específicas para algumas habilidades também, como ouvir, como falar, já tivemos algumas aulas voltadas à literatura, para vocês conhecerem escritores e escritoras brasileiras. E agora a gente está, então, no nosso módulo final de leitura e produção textual, que tem como temática essa aula, futebol feminino. Então, nossos objetivos, aprimorar as habilidades de leitura e escrita de diferentes gêneros discursivos, desenvolver maior reflexão linguística acerca dos conhecimentos gramaticais para utilização dos textos, promover o debate acerca das temáticas das aulas. Então, como a gente já está no nosso último módulo, nós já tivemos diversas aulas, muitos conteúdos, agora é o momento também para vocês poderem revisitar o que vocês já estudaram, os conteúdos gramaticais que a gente já viu aqui, para aplicá-los nos textos, né? Que vocês vão ter que escrever no final de cada aula, tem uma produção, vocês vão ter que escrever. Então, muito importante que quem está chegando agora, quem não lembra mais, porque já faz tempo que estudou, possa revisitar com o auxílio do material complementar que temos, né? Para cada aula em vídeo, temos o material complementar para auxiliá-los nesse processo de aprendizagem do português. Então, muito importante que vocês baixem também. Então, para início de conversa, né? Para a gente começar conversando. Você gosta de futebol? O que você sabe sobre o futebol brasileiro? O futebol feminino é conhecido por você? No seu país, há algum esporte popularmente conhecido? Em seu país, há times femininos e masculinos dos mesmos esportes? Então, do vôlei, tem times de ambos gêneros? No basquete acontece isso? E tantos outros esportes que a gente tem? Em questão de direitos e salários, são os mesmos, independente do gênero, o que vocês sabem, o que vocês pensam, o que vocês acham que é? Então, respondam aqui nos comentários essas perguntas. Então, antes da gente ler a matéria, vamos ler o título. Por que a estrutura do futebol feminino ainda é ocupada por homens no Brasil? E a gente pode ler isso com um tom de pergunta, que tanto é a pergunta, né? Por que você acha que a estrutura do futebol ainda é ocupada por homens? Então, esse é o título da leitura que a gente vai fazer e que eu jogo também para vocês. Por quê? O que vocês pensam sobre esse assunto? O que vocês acham que a gente vai encontrar nesse texto? Então, respondam aqui nos comentários. E vamos ver, então, na íntegra aqui o texto. E vocês vão ver na tela maior também, para poder visualizar melhor. A Copa do Mundo de Futebol Feminino suscitou várias questões de desigualdade de gênero no esporte e ampliou debates relevantes em busca de mudanças estruturais na modalidade. A camisa 10 da seleção brasileira, Marta, questionou sobre a diferença de patrocínios fazendo um chamado às marcas e às próximas gerações quando marcou um gol de pênalti contra a Austrália e na comemoração mostrou sua chuteira personalizada com um símbolo pela igualdade de gênero no esporte. Marta está sem patrocínio esportivo desde junho do ano passado por não entrar em acordo com os valores oferecidos pelas marcas. A craque dos Estados Unidos, Alex Morgan, também é outra ativista que está na linha de frente dessa luta. Ela e outras jogadoras da seleção americana, como Megan Hartnall, movem ação judicial contra a Federação de Futebol do país por discriminação salarial e reivindicam também a falta de apoio da entidade e a diferença de estrutura que elas possuem em relação aos times masculinos. Mesmo as tricampeães mundiais tendo gerado mais receita de bilheteria do que a seleção masculina entre 2016 e 2018, por exemplo, elas ainda ganham quatro vezes a menos do que a seleção masculina, cuja melhor campanha no Mundial foi a terceira colocação na edição inaugural em 1930. Outro importante nome no assunto é o da norueguesa Ada Hegerber, uma das melhores jogadoras de futebol do mundo e dona da primeira bola de ouro feminina dada pela revista France Football na história em 2018. A Ada tem o maior salário entre as mulheres no futebol e negou participar da Copa de 2019 por não concordar com como as atletas são tratadas em seu país. Ainda que em 2017 a Noruega tenha anunciado um acordo que iguale os salários das seleções masculina e feminina, a Ada não se deu por satisfeita e afirmou numa entrevista que nem tudo na vida é sobre dinheiro, fazendo referência a outras mudanças estruturais que incluem a participação da federação e a evolução de seus dirigentes. O progresso almejado por Ada se esbarra em um problema mais amplo, que começa na estrutura do futebol feminino, a falta de mulheres ocupando cargos de comando nas federações estaduais, na Confederação Brasileira de Futebol, CBF, no caso do Brasil, na FIFA, nos quadros de arbitragem, nas diretorias dos clubes, nos departamentos médicos, enfim, em tudo que envolve o futebol feminino. Esse cenário não se restringe apenas ao futebol brasileiro, sendo, em realidade, percebido na maioria dos países, embora nem todos possuem uma estrutura de futebol feminino tão predominada por homens quanto o Brasil. Nesta Copa Feminina na França, de 24 seleções, apenas 9 eram treinadas por mulheres. Na seleção brasileira, por exemplo, a única técnica a acomodar o Brasil em 3 décadas foi Emile Lima, que ficou apenas 10 meses no cargo e foi demitida em 2017. Já na comissão técnica que Vadão levou para a Copa da França, existia apenas uma mulher. A auxiliar Beatriz Vaz foi chamada pela CBF para atender a determinação da FIFA, que exige pelo menos uma representante feminina nas comissões. Não é de se surpreender que todo ciclo preparatório para a Copa esteve a cargo dos homens e que a presença de uma mulher na equipe técnica tenha sido apenas para cumprir uma exigência legal da Federação Internacional. Para ter uma ideia de falta de oportunidades para mulheres nos quadros técnicos, só em 2018 houve o primeiro registro oficial de uma treinadora na CBF, Nilmara Alves, também a única frente de uma equipe masculina no país na época. Outros números que explicam o problema estrutural do futebol feminino estão também na pouca representatividade da mulher na arbitragem. Atualmente, o quadro da CBF conta com 17 árbitras. Oito delas possuem índice para afetar a primeira divisão do futebol brasileiro, com menção 42. Para se ter uma ideia, em 2017, por exemplo, 35 homens foram escolhidos para trabalhar na Série A. Nenhuma mulher foi escalada. Em 2018, a obrigatoriedade de que cada clube da Série A do brasileiro tivesse que manter um time de futebol feminino, adulto e de base, estabelecido no licenciamento de clubes da Confederação Brasileira de Futebol, fez com que novos problemas estruturais viessem à tona do debate da visibilidade do futebol feminino no Brasil. Quando faltava menos de quatro meses para iniciar o Campeonato Brasileiro, o site Globosport.com produziu um raio-x do futebol feminino no Brasil e levantou que naquela época dos 20 clubes que estavam disputando a Série A do brasileiro, apenas sete tinham um time de futebol feminino estruturado e cinco nem sequer existiam. Diante desta realidade, os clubes brasileiros tendem a reaproveitar a mesma estrutura do futebol masculino, reproduzindo o problema da falta de mulheres pensando no futebol feminino, bem como a ausência de um planejamento específico para as equipes femininas. Além disso, uma pesquisa realizada pelo jornal Extra revelou que apenas 1% do orçamento dos clubes vai para as equipes femininas, outro número que explana o pouco investimento e as reduzidas chances de renovação da modalidade no Brasil. São dados como estes que evidenciam a falta de representatividade da mulher nos cargos de comando, sejam eles técnicos ou burocráticos. Eles também demonstram um sinuoso caminho a ser enfrentado pelas mulheres que vivem deste e para este esporte. Assim, duas questões essenciais entram em pauta. Por que não há muitas mulheres ocupando cargos diversos em clubes femininos e masculinos? E por que é de extrema importância que mulheres trabalhem em todas as áreas do futebol feminino no Brasil? É inegável que exista uma construção social que coloque os homens como aqueles que detêm mais força e conhecimento e, portanto, estão mais aptos a desenvolver este papel de líder, mesmo em modalidades femininas. Desde a infância, são eles que jogam futebol, eles que lideram os times da escola, eles que participam de todos os esportes das aulas de educação física. Por isso, nem sequer passam pela cabeça dos atuais mandatários do futebol a possibilidade e a importância de uma presença feminina nesses espaços. Além do mais, as primeiras práticas esportivas realizadas por mulheres só ocorreram na segunda metade do século XIX. Soma-se a isso que o futebol feminino só foi permitido por lei após a revogação de 79, que não permitia a prática feminina de lutas de qualquer natureza. Futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, alterofilismo e beisebol. Essa privação histórica é fruto do cenário machista do futebol e da sociedade como um todo. E é nela que se encontram as raízes da baixa representatividade feminina em espaços que deveriam ser ocupados pelas mulheres. Porém, é com a presença delas nas áreas femininas e masculinas do futebol que serão desconstruídos os estereótipos de gênero e, principalmente, as disparidades no esporte. Para que a luta pela equidade de jogadoras como Marta, Morgan, Rapinoe, Ada e tantas outras atletas transgridam as barreiras e rompam os duros preconceitos, é necessário voltar um olhar para a estrutura geral e entender que a mudança só começa pela representatividade. E aqui, então, nós temos uma imagem do time feminino. E no material complementar, vocês acompanham ali o texto na íntegra, assim como ele foi passado aqui, com todas as imagens. Conversando sobre o texto. Questão 1. Que problemáticas Marta e Alex Morgan apresentam logo no início do texto? 2. Que diferenças entre gêneros são evidenciadas no texto? 3. Por que posicionamentos como a da Adiada são importantes? 4. O que significa dizer problema estrutural? 5. Qual é o problema estrutural do futebol feminino? 6. Qual é a influência da construção social no enfrentamento da problemática apresentada? 7. O que poderia acontecer para que essa situação começasse a mudar mais efetivamente? Então, essas são questões relacionadas ao texto, o que está sendo dito ali, e vocês, a partir da leitura do texto, vocês podem responder. Seria muito legal se vocês pudessem conversar com outras pessoas também, apresentar esse texto, caso elas não estudem com vocês, para vocês discutirem e assim, né, praticar também a fala do português e depois a escrita para responder essas questões aqui nos comentários, que seria o ideal. E a produção textual? E a produção textual? Você é correspondente do Jornal da Cidade e ficou responsável por escrever uma matéria sobre o futebol feminino do seu país. Escreva o seu texto apresentando o cenário atual do esporte, as questões que mobilizam as jogadoras e compare com a realidade brasileira. Então, essa é a tarefa de produção textual que vocês têm para fazer, a partir da leitura básica que a gente teve agora. Então, lembre-se de baixar o material complementar, seguir estudando, comentarem aqui, e, gente, então, bons estudos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho